Bom dia, brasileiros, brasileiras, patriotas, gente, tudo bem? Aqui é a Lívia do canal Momento de Reflexão e, por falar em momentos de reflexão, vamos refletir sobre essa renúncia aí do prêmio japonês, vamos? Vocês vão me perguntar, o que é que isso tem a ver que a gente já está com tanto problema, que eles estão lá do outro lado do mundo, mas no final vocês vão entender. Ele renunciou, foi o prêmio que ficou por mais tempo em absoluto, o recorde como primeiro ministro no Japão, ele teve de 2005, começou em 2005, aí ele teve que se ausentar, diz este artigo aqui do 24 Hora ao Mundo, por motivos de saúde, uma colite ulcerosa. Aí em 2006 ele voltou e está saindo agora, em 2020, depois de tanto tempo. O nome dele é Shinzo Abe e disse que ele renunciou por motivos de saúde. aí eu queria dar uma leitura aqui, digamos que continuadamente ele está desde o final de 2012, porém, só uma coisa bem rápida aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas para a gente chegar logo ao assunto, eu vou precisar, porém, ter que dar um sentido a essa questão para vocês poderem entender, né. Quando uma emissora que chama NHK manifestou a disposição de renúncia dele, né, ele disse que era com o objetivo de não, olha só, vejam bem isso aqui, de não prejudicar a atividade governamental, tá bom? Os mercados já haviam reagido em indiscreção com o INE subindo 0,4% em relação ao dólar do NIC caindo 2,7% no pós-noticiário. Olha só, a renúncia questiona o apoio a Benomics, que é a receita política de água, tá bom? A Benome, olha só, esse aqui era o outro artigo, se concentra em forte estímulo fiscal anti-recessão, ok? E claro, o apoio às políticas ultra-expansionistas do Banco do Japão. Não vejo nada de mal, eu não sou uma especialista em economia, então eu não vou meio adentrar muito nesse argumento aqui, porque a gente tem que tratar de um assunto, quando a gente lidera aquele assunto que a gente tem boas noções do argumento, né. Na parte econômica eu sou meio que um desastre, mas porém é pra ligar, pra dar um sentido, tá, aonde eu quero chegar. Eu pesquisei, falei assim, tem que ter alguma coisa, porque eu já estou assim. Quando sai uma notícia, alguma coisa, eu já digo assim, nesse momento, depois desse momento difícil, né, que o mundo está passando. Esse político que está lá tem tanto tempo, e ele é novo ainda, né, e você diz, por que ele está saindo por causa de saúde, será que é isso mesmo? Aí eu fui pesquisar, né. E olha aqui, Japão entre o liberalismo e as tentações de protecionistas, no Japão sustentabilidade lida com contradições. São outros artigos que ficariam um vídeo enorme, e não é o caso, né. Aí está aqui que é o Naruito, o presidente está com sua esposa, num dia, né, da sua encoronação, né, eles não têm encoronação sem coroa no Japão, eles não usam coroa, né. 59 anos, a esposa dele tem 55, uma mulher que fala três idiomas, muito culta. Aqui tem outra imagem, né, cerimônia de tronação do novo imperador, isso foi em maio de 2019. E outra coisa muito interessante, em 202 anos, é pela primeira vez que um imperador japonês abdica do trono, outra coisa interessante, outra coisa estranha, em 2019, esse homem abdicou do seu trono, passando então a coroa, digamos assim, em modo figurativo, né, pro seu filho naruito, tá bom? Aconteceu em Tóquio, em coronação, e é muito estranho isso também, eu falei, por quê? 85 anos, porque próprio agora, esse senhor decidiu, né, abdicar, negócio que nunca tinha acontecido antes. Aí uma coisa interessante, eu quero ler aqui, de acordo com a constituição do pós-guerra, o imperador não tem poderes políticos, mas representa o símbolo do estado e da unidade do povo. Ele também é uma espécie de papa do xintoísmo, segundo o qual sua figura tem fortes conotações religiosas. Não está claro o quanto o naruito pode trazer inovações em seu papel como imperador, cujas funções são estritamente limitadas, não apenas pela constituição, mas principalmente pela agência da casa imperial. Outra coisa muito esquisita é essa escolha da agência da casa imperial. Digamos que ele é uma figura muito importante para o povo, mas não tem poder, quer dizer, é muito estranho isso também. Narito não hesitou em criticar publicamente o rigoroso regime de controles e pressões, responsabilizando pelas dificuldades da princesa Masako para se adaptar à sua posição de consorte do príncipe herdeiro. Ele é aquilo, né, que ela passou por um período de depressão porque é muito rígida, né, digamos assim, o que a mulher japonesa, sobretudo a esposa ou mulher de príncipe, passam na... é um... digamos que é uma... muito rígida em relação à mulher, né, as regras são muito rígidas, né. Porém, eles são o casal e o filho criticou o tempo todo e de repente agora, como ele é marido, as coisas vão ficar melhor nesse sentido para ela, né. Eles representam o casal moderno, capaz de rejuvenescer a imagem da dinastia milenar, de acordo com as regras atuais, no entanto, a sua filha ícone não terá acesso ao trono, que é reservado aos homens. O primeiro na linha de sucessão, que é o irmão mais novo de Narito, é... Akishino, de 53 anos, seguido por seu filho, Isaíto, agora com 13. Então, esse novo imperador tem um filho chamado Isaíto, tem 13 anos. Vamos lá para outra reportagem, né. Aqui, eu queria ler mais essa parte aqui. Vou ler somente esse pedaço. As mulheres da família não participaram da primeira cerimônia, as primeiras palavras de sua nova era, que coincide, que é a nova era agora, que ele está entrando, é... Uma nova era nessa nova linha de sucessão de trono. Totalmente em linha com a mensagem que seu pai vem transmitida há 30 anos. Fiquem atentos a isso aqui, ó. Grande atenção às questões ambientais. Vai fazer da defesa do meio ambiente sua principal batalha. E eu ainda estou falando só do novo imperador, ainda não estou falando do Abe. Não estou falando do Primer, tá bom? Não do Primer. Isso aqui ainda é um artigo, é um artigo do Felipe Santeri, no jornal italiano. Ele é... Está aqui ele, né, com o seu filho, a esposa. Paixão pelo meio ambiente. Beijão, meus amigos. Vamos direto lá. Esse aqui é o artigo mais interessante, escrito por um jornal independente. Está abrindo, com calma. Com calma. Abri. Bora lá. Depois eu vou rodar o artigo todinho. Coloquei a produção aqui em português. E vocês vão lendo, tá? Olha aqui. Eu dou lindro. É um kukidiano independente. Aí o Japão entra na era Heiwa. Vamos aqui. Vou dar a tradução. Para vocês poderem ler depois. O Japão entra na era Heiwa. O primeiro-ministro Inzo Abe pode agora revisitar a Constituição para formar o Exército Nacional. A Abe certamente não encontrará apoio no novo imperador. Vocês já estão entendendo? Eu vou... Olha. Eu vou rodar aqui. Eu vou rodar aqui. Para vocês. Vocês vão ver e vão ler depois com calma, tá bom? Ok? O que é mais importante aqui, ó. O novo imperador mantém, de novo, vou repetir, a linha pacifício de Supayaquirito. Resta saber se a nova era imperial será aquela em que o primeiro-ministro japonês poderá fazer uma revisão constitucional para se equipar com um exército de ofensivo. Vocês vão entender agora que agora a nossa atenção vai estar em cima do premier japonês, do que renunciou. Na verdade, Shinzo Abe, há muito, propõe uma revisão do artigo 9 da Constituição japonesa em vigor desde 3 de maio de 1947. Uma constituição que foi imposta pelos Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, para prevenir, neutralizar futuras expansões, projetos militares futuros imperialistas na região asiática, pelo exército japonês. Vocês lembram, Pearl Harbor, toda aquela confusão que teve, né, guerra, bomba de lá pra cá, muita gente morre. Bom, durante seu primeiro mandato como primeiro-ministro, 2006 e 2007, Shinzo Abe havia proposto a revisão do artigo, intitulada A Renúncia à Guerra. Ok. E olha o que estava escrito no artigo. O povo japonês renuncia para sempre à guerra com o direito soberano da nação. Olha, é um direito soberano da nação renunciar, mas isso aqui foi uma imposição do governo americano. Mas eles tiveram que aceitar, porque aqui é o Japão, para os Estados Unidos, né, então, aquele período lá. E cá entre nós, quem errou foi realmente os líderes do exército japonês, né, porque eles dispararam primeiro, digamos assim, e eles provocaram, digamos, o que aconteceu foi por uma provocação do próprio exército japonês, né. E ameaça o uso da força como meio de resolução de disputas internacionais, para atingir objetivos, as forças de terra, mar e áreas, bem como outros potenciais de guerra, nunca serão mantidas. O direito do estado da guerra não será reconhecido. Então, essa é a situação desde então do Japão. Nesse interim, o que que acontece? O governo japonês ficou desarmado, certo? Tô resumindo já a questão pra vocês, tá. Então, o que que acontece? Tinha só o direito de se defender, mas de contra-ataque, não. Cadê as muralhas de Jericó do Japão? Caíram completamente, né. Agora, o pedido de Habe deve incluir no artigo o reconhecimento das forças de autodefesa ou das forças armadas japonesas, de modo a não correr o risco de que possam ser consideradas inconstitucionais no futuro. Ok, vamos aqui e vamos lá pra baixo, que é a parte aonde me interessa. Ó, a formação de um exército completo capaz de ativamente defender-se desde há muito na agenda do executivo japonês. Um exército que seria útil, tranquilizador em uma região muito agitada. Olha, as tensões na península coreana e o ambíguo projeto estratégico militar de quem? Dá, olha aqui, é a mesma, tá bom? No oceano pacífico são as principais causas dos distúrbios. Aí, eu vou rodar aqui, vocês podem ler com calma essa parte, tá bom? Aí, vamos aqui, quer dizer, ele queria o direito à legítima defesa coletiva. O Japão político tem pedido repetidamente uma revisão, mas o assunto não deve ficar confinado à ilha. Porém, o Japão tem sido um aliado sólido dos Estados Unidos há décadas. Vejam o que disse o senhor Barack Obama. Ele apoiou uma revisão somente parcial. Já, o ditador perigoso Donald Trump tem repetidamente manifestado seu apoio para que o Japão se militarize na região. Não é de surpreender que o último exercício conjunto da OTAN tenha ocorrido no Pacífico, uma região que preocupa o mundo ocidental e que, segundo muitos observadores, pode representar o próximo campo de batalha em caso de guerra mundial. Sem entrar em cenários dramáticos de guerra e conflito internacional, os Estados Unidos apoiaram repetidamente uma revisão do artigo 9. Tudo isso como uma função anti... Porque o Japão corre riscos. Vocês sabem onde as ilhas artificiais, o que ela atacou? O que esse país aqui, ó... Né? Dos oelhinhos puxados, estão querendo. E eles estão... Está lá em volta da Coreia, perto do Japão, está lá no Pacífico, se armando. O que eles têm... Qual a intenção? Eu não sei. O que dá para entender que realmente eles estão se preparando para a terceira guerra, Pode ser. Eu, como cidadã, assim, ignorante, porque, no final das contas, Né? Não sou uma esperta no assunto, mas eu gosto de me informar, de... Sou curiosa, gosto de curiosar, né? E... Estou preocupada, né? Tudo isso como uma função anti-chinesa, além de permitir aos japoneses se protegerem do perigo nuclear Representado pela Coreia do... Não é do Sul. Além disso, um exército japonês numeroso e bem equipado Poderia servir para apoiar os aliados cidentais, várias operações militares internacionais. Gente, na verdade, o governo AAB é baseado na língua entre o Partido Liberal Democrático, um partido ao qual pertence e, comento, um partido budista central. Bom, aí eu vou rodando aqui para vocês lerem. E quero ouvir. Aqui, ó, as pesquisas mostram um aumento no percentual da população a favor de uma revisão do artigo 9. Esse aqui é um jornal independente. Já o outro, gente, esse aqui, ó, o 24 horas, ele... Ou só o 24 horas, não é. Eles são lá, meio que da esquerdinha. Aí eles não falam que tem um aumento de interesse do povo japonês nisso aqui. Tá bom? Já o independente tem, inclusive, a pesquisa. Considerando a ameaça norte-coreana, 45% a favor. 5 pontos percentuais a mais que 2016. 46 por enquanto contra. 4 pontos percentuais em menos. Mais recentemente, Abe denunciou um aparente boicote aos pedidos do governo para encorajar o recrutamento para alojamentos militares pelas autoridades locais. Ah, e nesse cenário, o novo imperador, Naruhito, sobe o poder, mas sem ter poder. Pode parecer complicado, mas o Japão pós-segunda guerra mundial exige a total neutralidade política do imperador. Complicado. Complicado. Tudo isso dentro dos limites da corte imperial. Na verdade, o imperador e a família imperial não têm direito de voto. Não podem interferir nas decisões políticas do governo ou na política em geral. Gente, vamos aqui raciocinar. Tinha um carinha aí, tem ainda, ele ainda está vivo, chamado de cataguri. Querendo o tal do parlamentarismo branco. Aí tem um senhor aí, que se diz juiz da corte suprema, chamado Barroso, ele, alguém diz pra ele que ele é juiz, ele acreditou, o pior que botar isso no papel é assinar embaixo, né? E agora foi assinado por quem? Por um bandido. Ele fala de semipresidencialismo. Então, o que ele quer é transformar o Bolsonaro em uma espécie disso aqui, ó. Está no poder sem ter poder, um fantoche. Tá bom? O imperador não terá poder de governo. Está na constituição. Terrível. Ó, em 1939, 1940. Tudo por culpa de um erro, né? De um erro. E naquela época, o Saki está falando, né? Que o Japão foi, se remeteu à sujeição aos Estados Unidos. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Tudo mudou. E agora nós temos Trump. Nós temos Trump. Ok? Aí, vejamos aqui. O filho Naruito tem, diante disso, um exemplo difícil de imitar, mas parece indicar que também ele partilha o sentido de missão, atitude progressista do pai. Já essa palavra progressista, não gosto. Porém, deixando claro que se alguma vez houver um valor indireto sutil entre a vontade imperial e governamental em matéria de revisão constitucional, continuará a opor-se também ao novo imperador. A era e rei ou a contínua na linha traçada pelo pai na anterior, diz o Abe, com certeza, não encontrará apoio no novo imperador. Se é que isso é possível imaginar, dado o peso político zero do imperador. Resumindo, a revisão do artigo 9 continua sendo uma batata quente nas mãos do governo Abe. A política econômica dele, apelida de Abenomics, Abenomics, porque a política dele, né, Abe, desconsiderou os pedidos do povo japonês que ainda permanece ligado à figura simbólica do imperador. Mas a gente viu que, pelas pesquisas, o Japão está dividido. Gente, vamos resumir aqui. Ele tinha que inventar alguma coisa. Qualquer coisa que ele inventasse, na mudança da constituição, para fortalecer o exército japonês, para criar autodefesa, e uma frente ofensiva também, porque um país, quando ele... Olha, é triste dizer isso, porque quem é que não quer paz? Paz no mundo, meu Deus, paz no mundo. Eu ficaria feliz. Porém, é um país completamente... parece que não tem soberania. Você pensa que, se no avanço da China, alguma coisa acontecer, está completamente... É um país completamente aberto a qualquer tipo de ataque. Por isso que eu brinquei antes, falei, não tem muralha de Jericó? Não tem, não tem. Então, esse homem renunciou por causa disso. Tá bom? Cansou. E resolveu cuidar da saúde dele. Pode até ser que tenha saúde no meio também, mas, para mim, aqui, é isso aí, a questão do... Do... Chinzo Abe. Chinzo Abe, na verdade, desiste. Desiste. Chinzo Abe, ele já entendeu que, mesmo com o novo imperador, isso não poderá ir adiante. Então, vai ter que ser o povo, ou vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa, uma guerra, alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer com os povos japoneses, porque eles podem se defender até um certo ponto. Depois, tchau, tchau. Foi. Tá? Então, é isso aí, minha gente. Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu agradeço a visão, né? Espero que vocês tenham gostado dessa... Que não é a minha interpretação, eu estou lendo aqui um jornal independente, sério, de gente que tem a ver com geopolítica, envolvida com política, com economia. Então, não sou eu que estou dizendo. E eu fui só curiosa, fui lá pesquisar e achei a minha resposta. Achei que tinha alguma coisa de estranho e a resposta está aqui. Pra mim, ele. Agora, vamos ver um novo prêmio, que é que vai acontecer. Com um novo prêmio, tá bom? Se talvez ele não tenha tido a força necessária pra convencer, né? Pra convencer a população, pra convencer o governo a pressionar. E essa tal dessa casa imperial que também não permite. Uma casa imperial que não permite nem o operador e nem o primeiro-ministro fazer o que ele quer. Então, é complicado. Mas também tem uma parte do povo que não quer. Então, aí seria um caso de plebiscito? Não sei. De qualquer forma, como nós lemos, né? Tá tendo um avanço da China, da Coreia do Norte, lá pro Pacífico. E os japoneses estão lá, sim. Atirem em mim. A gente vai tentar se defender. Tipo assim, me dê um tapaquinho, um de lá. Até eu aguentar. Quando eu não aguentar mais, eu desmaio. Um negócio assim, desse tipo. Tá bom? Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Fui.